Olá, você já parou para pensar que quando Deus deu os dez mandamentos para o povo de Israel, ele tinha acabado de tirar o povo da escravidão do Egito? Então não faz sentido, depois de libertar das cadeias físicas, Deus dar cadeias de comportamento. A única explicação que a gente pode ter é que Deus libertou o povo das cadeias físicas e aí chegou para o povo e falou o seguinte, agora eu vou libertar vocês das cadeias internas, mentais, psicológicas, psíquicas. E aí entra o assunto aplicado à sua carreira. Se você se libertar de algumas coisas que os dez mandamentos dizem que são errados, você vai se transformar num profissional de sucesso, um profissional admirado e querido. Então é isso, o desafio de hoje para você é ler Êxodo 20, pegar a lista dos dez mandamentos, a gente vai falar mais dele daqui a pouco nos nossos programas e falar o seguinte, será que alguém que pratica isso tudo é um bom funcionário? Será que alguém que pratica isso tudo é alguém que você gostaria de trabalhar com ou junto com ou para essa pessoa ou que você gostaria de contratar? E se eu sei que você se parar para pensar, você vai falar, opa, eu quero trabalhar com alguém assim. E aí eu deixo para você a pergunta, você é assim? Porque se você quer alguém assim, eu quero saber, você é assim primeiro? E eu estou sugerindo que você pense isso tudo, porque se você pensar, você vai mudar a sua cabeça e se você mudar a sua cabeça, você vai ser um sucesso e Deus quer que você seja um sucesso em todas as áreas da sua vida. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto